Eu quero buscar os teus olhos pros meus peito mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Te encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que eu sei Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Melhor amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Melhor amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito Você pode impor o seu jeito de amar que eu aceito